Antônia Borges. Boa noite, professor. Como faço para cursar minha percepção musical? Tenho dificuldade em reconhecer o som de cada nota do teclado. Antônia, bem-vindo aí, tá? Essa questão de percepção é uma questão de convívio. Por exemplo, pensa aí, principalmente quem mora na mesma casa há muitos anos. Pode acontecer de um dia faltar luz e vocês terem que andar na casa de vocês no escuro. Vocês acham que se vocês andarem na casa de vocês, numa completa escuridão, vocês vão bater tanto nas paredes, igual se eu andasse na casa de vocês, eu que não conheço a casa de ninguém? Provavelmente, vocês não bateriam quase nada, porque vocês já estão acostumados aonde estão os móveis, aonde estão as paredes, aonde são as entradas, aonde estão as portas. Então, você já tem uma ideia da sua casa na sua cabeça, mesmo que a luz não esteja iluminando. Então, você vai botando a mão na parede e não vai esbarrar tanto. Diferente de mim, que não conheço a casa de vocês e provavelmente vou sair esbarrando em tudo. Agora, se você já tem esse convívio e consegue andar, seja na luz ou na escuridão, na casa de vocês, a mesma coisa acontece na música. Por exemplo, imagina que você está aí há três anos estudando o campo harmônico de dó. Então, você está cansado de ouvir o acorde de dó maior, o acorde de ré menor, o acorde de fá maior, o acorde de sol. Você já tocou um monte de música que tem movimentos de dó para fá, de dó para lá menor. Então, você vai acostumando com essas sonoridades, com esses movimentos harmônicos. E vai chegar um dia que aquilo vai ficar fácil de você perceber, porque você já está convivendo com aquilo há tanto tempo. A mesma coisa, se você estiver morando na sua casa há tanto tempo, você já sabe onde está a porta, você já sabe o movimento que você precisa fazer para chegar até no teu quarto. Na música, a mesma coisa. Se você já tem esse convívio... O problema é que, por exemplo, às vezes tem uma galera que está estudando tem seis meses ou um ano e acha que é o suficiente para você já... Não, não quero mais cifra, não. Esse negócio de cifra é só... Eu nunca vejo ninguém que é bom tocando com cifra. Isso aí é mó lorota, mó besteira. Você vê os caras da fila harmônica aí que tocam há 30 anos, 40 anos, tocando com a partitura ali na frente. E não é uma partitura simples, não. É um negócio absurdo, com 40 páginas, dependendo aí da peça que os caras tocam. Só que o pessoal que está começando a estudar já quer chegar... Não, não quero papel, não. Vou decorar tudo. E alguns até conseguem, de fato, mas isso não é uma regra. Não tem como eu estipular. Não, a percepção para você aprender vai ser três meses, porque três meses para uns vai ser um tempo suficiente e para outros não vai ser nada, sabe? E essa questão de percepção vai ser muito individual. Então, o que eu aconselho para você treinar a sua percepção é justamente treinar com coisas simples. Como assim coisas simples? Eu posso, por exemplo, tocar aqui, ó, essa nota. Vocês já viram aí na tela que essa nota é o Sol. Mas vamos supor que você não tivesse a referência que você está vendo, a referência visual de que é a nota Sol. E eu tocasse essa nota aqui, ó. Agora vocês não estão tendo a referência visual. Como é que você sabe que nota é essa? Aí você vai lá no teclado e vai procurar todas as 12 teclas, as 12 notas, até chegar numa que seja exatamente igual a essa. E aí você decora. Tenta cantar. E aí eu vou lá no teclado e procuro. Não, não é essa. 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 Lembra qual era a nota? Até eu chegar na nota. Cheguei. Então, o início da percepção é justamente tirar uma nota. O problema é que o pessoal, às vezes, acha assim, ah, para eu trabalhar a percepção eu tenho que tirar uma música inteira. Não, não se começa a estudar percepção tentando tirar uma música inteira. Se você pega uma música já gravada, você vai ouvir baixo, você vai ouvir bateria, você vai ouvir guitarra, você vai ouvir um monte de coisa junto. E aí você vai tentar tirar, isolar o teclado no meio daquele monte de som. Então, para quem está começando a estudar percepção, o ideal seria tirar uma notinha de cada vez. Tirou uma notinha, já conseguiu perceber? Aí você vai para melodias simples. Por exemplo, Atirei o pau no gato, E aí procure isso no teclado. Agora aqui casou. Atirei o pau no gato. Ou seja, tirei uma melodia aqui que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete notinhas. Atirei o pau no gato. Beleza, já evolui um pouco mais na minha percepção. E aí lá na frente, você vai estudar agora a percepção dos acordes. Você vai pedir para um amigo seu que toca teclado. Ou pode até pedir para mim. Eu mando para vocês uma melodia simples ou uma progressão de acordes para você ouvir e tentar tirar. E aí você vai ouvir, por exemplo, essa progressão aqui. 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 Vocês não viram nada aí. Mas se você botar isso para repetir, você vai acostumar. E vai procurar. Esses três acordes foram Sol maior. Então é legal você ter essa referência do áudio e ir para o teu teclado e ficar testando. Você vai errar mais do que acertar. Mas de tanto errar, vai chegar uma hora que vocês vão acertar. Igual o Thomas Edison disse uma vez. Thomas Edison, para quem não sabe, foi o cara que inventou aí a lâmpada elétrica que a gente conhece. Ou pelo menos o início do sistema dela. Ele falou... Ele errou muitas vezes até acertar a combinação dos fatores e das coisas para poder fazer funcionar. Ele falou, não, eu não errei mil vezes. Não sei se foi mil vezes que ele falou não. Mas ele falou assim, eu não errei mil vezes. Eu descobri mil formas de não fazer. Então o que vocês têm que botar na cabeça é o seguinte. Vocês têm que descobrir várias formas de não fazer. Até que vocês descubram a forma certa de fazer. E isso leva tempo. Percepção, pô, eu estou tocando há 16 para 17 anos. Então, dó maior, fá maior, eu estou ouvindo isso há 17 anos, cara. E aí, às vezes, você quer com três meses, sei lá, um ano. Isso aí não dá para determinar. Tem gente com cinco anos que ainda tem a percepção ruim. Enquanto outros, com um ano de estudo, já tem uma percepção legal. Sabe? E aí você quer comparar, por exemplo, uma pessoa que está todo final de semana tocando na igreja, então já está com aquela rotina de ouvir os acordes, de tocar, mesmo que seja com cifra, já tem aquele hábito de estar trabalhando com as progressões, de estar trabalhando com as escalas. Vai chegar uma hora que aquilo vai ser comum para ele. E aí alguns vão desenvolver uma percepção legal com dois anos, outros vão desenvolver aí com, sei lá, dois meses. Existem casos e casos. Então, Antônia, não se preocupe em tirar a música. Se preocupe em tirar, principalmente para você que está começando, se preocupe em tirar melodias simples e acordes. Pega uma progressão aí, pede para alguém fazer para você ou pede para mim. Você fala, ah, professor, faz uma progressão aí com três acordes para eu tentar descobrir. E aí você vai para o teclado e vai tentar tocar todos os acordes que você conhece, até descobrir quais são aqueles. É igual, por exemplo, se eu te mostrar a foto de uma pessoa a primeira vez, eu falo, procura essa pessoa aqui, te mostro ela durante três segundos, tiro, e depois peço para você procurar essa pessoa na praça, no meio de um monte de gente, vai ser muito difícil você achar a pessoa, porque a referência que você tem é uma referência rápida de três segundos na sua cabeça. Agora, se eu pedir para você procurar um filho seu, uma mãe sua, um pai seu, que você já está cansado de ver a cara dele, vai ser muito mais fácil de você achar. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri